Certa vez fazíamos os escapulários verdes, então nos chegou uma visita, uma pessoa que não era católica e perguntou pra gente assim Vocês acreditam mesmo que Deus vai fazer alguma coisa, vai converter o coração de uma pessoa porque está usando um pedacinho de coisa verde? E nós olhávamos um pra cara do outro, eu e meu esposo, e falamos, né? Nossa resposta foi muito simples, né? É justamente na humildade que Deus age, é justamente para humilhar os soberbos que ele faz coisas grandiosas Deus não precisa do muito, Deus age naquilo que é pequeno, naquilo que é simples, naquilo que é humilde Justamente para derrubar do trono os poderosos e elevar os humildes E nós temos fé no escapulário verde e em todos os sacramentais que a nossa Santa Igreja recomenda E esse aqui é muito poderoso e tem trazido de volta para o seio da Igreja muito daqueles seus filhos Que se afastaram do caminho da salvação, do caminho reto Tenha fé, acredite, seu milagre pode estar a uma ave maria de distância